Mundo afora 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 Vai sair mais aí? Pode deixar aberto Certo É isso aí pessoal que nos assiste Pedimos para deixar aí um super like E vamos interagir Eita E aqui eles vão comer no mato agora Só volto de tardezinha Aí quando eu solto não vou matejar Ui nenê, fica nenê Ele sobe para essa serra? Esse terreno da gente vai até em cima da serra E aí em cima da serra Aí faz, eu que não fiz, mas aí faz parte de quilombola Sabe? Eu boto esse colapio e teve um passeio, teve um passeio Aqui faz parte de quilombola, mas eu quis ficar fora Mas o terreno da gente vai até em cima Aí eu solto De tarde eles vêm Não vou matejar Tem gente que sai gritando Não, eu digo, meu é a sobra Dona Tônia Você começou a trabalhar com quantos anos? Os meus 14 anos já era de todo o vaque De cuidar de tudo Eu ia buscar palma para a minha mãe dar as vacas Para poder tirar o leite, fazer o queijo Minha genética já foi do queijo, fazendo queijo Por isso que eu adoro fazer queijo E nunca parei de trabalhar Na minha idade de 15 anos O prefeito era uma pessoa muito, muito chegada da gente Aí me levou, fui para Mirandiba Fiz uma capacitação lá Passei no concurso Aí fiquei sendo funcionária da prefeitura Não era formada, mas fiquei lecionando, dando aula Nas escolas no mato Eu te ensinava até a quarta série Depois eu fui para Mirandiba Fui trabalhar na APAI Trabalhei 10 anos na APAI Porque a APAI você sabe que é a escola dos especiais, né? E depois que me aposentei Aí voltei para a luta De cuidar de tudo assim do mato E tu começou a ensinar muito jovem? Foi, com 19 anos eu casei Já era funcionária da prefeitura E com isso um esposo que era parente meu bem pertinho Mas não foi essa pessoa excelente Sempre foi ruim, devia muita cachaça E eu me separei dele E quando eu me separei dele Ele foi embora para o Mato Grosso Morreu para lá E a minha vida é só aquela paz Só aquela tranquilidade Graças a Deus, né? Graças a Deus Assim mesmo E aqui tem água o suficiente para o dia a dia Para as lutas? Eu recebo água pelo exército É um porcinho, uma ressalgada Mas eu agudo minhas plantas Eu vou ter um bezerra aqui para comer essa grama Que estava um pouco fora Comecei a comer minhas plantas Mas não é eu gostando não É uma necessidade Essas plantas que estão florando aí Com essas flores quase rosas Que planta é essa? Isso aí é a tal da Glessilda Isso aí eu ganhei do Secol Veio trazer as mudinhas Eu faço parte De um acompanhamento do Secol Eu até adorei Eu gostei É muito linda essas plantas E isso aí é de alimentar também animais Para a bode Essa outra ali é a leucena E sempre que vai nascer daqui eu deixo ali dentro Tem um pé de bocete, tem um pipinha Muito bonito Então além de ser tão linda Isso aqui também é alimentação para os animais É, para os animais Para a bode Coisa linda, né? Gostei de ver Aqui eu fiz esse banho de bico Mas inclusive até já está quase abandonado Eu parei aqui E era para... Os netos sempre vêm aqui? É, meus netos O mais novo que é o Oro de Paulão O mais novo vai fazer 20 anos Ele fazendo odontologia em Caruaru Passou no concurso do bombeiro Já está terminando essas provas Graças a Deus Aí vai dar uma paradinha na faculdade dele De odontologia Depois ele continua Muito bem Graças a Deus E eu só tenho esses três netos aqui Próximo de mim Aí tem uma neta que mora em Mirandiba Que é a esposa de Célio do Caruru Tenho três minetos Tem uma que é especial Ai, meu gato Ele bateu Mas nunca, nunca falta gente aqui ao redor de mim No final de semana Tem muita gente Até o exército Quando veio fazer a visita aqui Ela já adorou É, o lugar fantástico É Aí aqui é a frente da casa Aqui, quando a gente chega Vamos chegar aqui Eu vou lhe mostrar aqui Tem ali Tem uns porcozinhos Na base de matar Aqui é a minha mesa de pedra Que até o prefeito A ser a coisa mais linda do mundo Olha Quando eu estou bem Bem estressada Eu venho com os pés Pornograma aqui Foi trabalho Para botar essa pedra aqui Não Inteligência Inteligência? Foi Como? Pois Eram cinco pessoas A gente colocou Umas bimbarras de rolo Assim, um espalho do lado E a gente Foi trazida ela Dali de perto De um açudo Que eu tenho ali O açudo Já tem mais dez anos Que ele Ele encheu Porque aqui Nunca mais Tem mais dez anos Que choveu Que desse para Para encher o açudo Aí veio de casa de boi Chegou aqui A gente se juntou Era quatro pessoas grandes Tinha Maria Luiza Uma filhada minha Era pequena Mas ajudou também Então foi rolando ela E põe o ar em cima Isso é da natureza É, gostei Gostei Aqui uma cisterna De cinquenta e dois mil litros Que é dessa cisterna calçadão Essa fichadeira Nasceu aí Eu deixei ela Já está ficando Já estou pensando Em tirar esse aqui E deixar só ela Para ela ficar Aí uma vizinha Muito bem Aquele vaso Eu tirei ele Que ele era Estava cheio de arroz Tem dez anos Que eu tinha tirado Tirei o arroz Agora O arroz Estava bonzinho Do mesmo jeito Com casca Com casca É Aqui eu pego de mão Se você faz sabão Ai Não depende Do escuro Está aqui Dona Tonia Também faz sabão Eu faço Sabão primão Chamar para entrar Não está nem a meca Não está nem a meca Não está nem a meca Marieta Vai buscar a batida Com um pouco de vidro Para jogar assim Para jogar mais longe Eu saio por lá Nem por a cancela Eu saio por a cancela E ele fica por aqui mesmo Oi, bom dia Tudo bom? Eu vou morrer a senhora Vamos Então Fale um pouco mais Assim sobre Os criatórios Você cria galinha Cria porco Cria Galinha Tem uns aqui É o limão Esse limão Eu faço sabão Para não comprar sabão Ele é assim O sabão deve ficar Muito cheiroso Para lavar roupa Para lavar roupa Para dar um brilho em alumínio E fica coisa de se ver E o que a senhora usa tanto Para fazer esse sabão? Só o limão O óleo E a soda É óleo de cozinha? Óleo de cozinha Pois eu não sabia Pois é, com certeza Tem algum pedacinho Desse sabão aí? Tem Depois eu quero cheirar Para ver como é Não Só que Esse aqui eu tinha Ela que terminou E eu ia comprar Cheguei lá no menino ontem Perguntei Não tinha mais Eu vou até mandar Para aí Uma em Salgueiro Ou então O Paulão Para comprar Para mim E trazer Quando eles virem A essência De colocar no sabão Vem ver Opa Tem um moinho Mimoso aqui Ó Deixa eu tirar Aqui é fácil Aqui quando o camarada Aqui faz Somente para ter coisa De antigamente Olha Está vendo aqui É o moinho Ali é o pilão É porque está coberto Está coberto É Mas aqui é a montilão Coisa de antigamente Aqui é um pé de Cajarana Aqui Aqui é o local Que quando mata os porcos Tela aqui mesmo Limpa aqui Porque nunca vai matar um Por isso que está assim No meu lado O porco tem preço bom No açougue As pessoas compram Para revender Aqui no mata A gente vende A dezesseis reais O filho Quais são os sítios Que tem aqui Nos arredores Assim As outras comunidades Poço redondo Ali Aqui ainda faz Dali para lá De onde você me encontrou Ali já é lá minha Atalhado Vai até lá No major Os laurindo Poço redondo De lá para lá É bola Preço do Rodrigo Para pular Arroz ali Inclusive Outro dia Eu estive na moagem Dos laurindo Ali No sítio Ali é pitombeira É Pitombeira Ano passado Eu estive lá na moagem Já fui também lá E A gente quer abraçar Toda aquela família Que nos receberam muito bem Pessoal do Laurindo Juazeiro Grande Também Pessoal do Juazeiro Grande Assiste nós E a gente Estamos aqui felizes De estar no município De Mirandiba Nessa terra Abençoada Certeza Lá em cima Lá em cima Lá em cima tem associação Lá em cima Pensa que é Lá é quilambolo E mora em cima E mora em cima E mora em cima dessa serra Muita Parece que é 28 famílias Eu não sabia Chama Serra do Talhado Inclusive O pessoal Do Deixa eu lembrar Veio um pessoal Uns crentes De Salgueiro E Uns amigos de fé Lembrei bem Uns amigos de fé Vineram Deram assistência De muitas coisas De Creme dental Shampoo Escova Só vem Vineram fazer doação Lá em cima Os amigos de fé Amém Que coisa Tem assistência médica Aí Vem Vem Os agentes de saúde Vem com as Vem com o médico Vem com a enfermeira As casas lá são Tudo de alvenaria Tudo As casas Do pessoal Tem Tem de taipa Também de barro Chama né Tem de barro E tem também De pijolos Mas inclusive Até tem uma Família aqui Que é muito carente Agora não Que agora que foi feita Muita doação Muita coisa Inclusive até O senhor morreu E a mulher disse Que está morando na rua Não Mas Diz que está morando na rua Sim Eu pretendo um dia Conhecer Lá E é bom Lá em cima Bom Bom mesmo A senhora cria Mais ou menos Quantos forcos Rapaz É 20 e poucos Mas aqui Já saiu um bocado Pronto Agora eu vou jogar Um minho Para eles Abraçando o pessoal De Mirandiba Essa terra abençoada Pessoal de Serra Talhada Pernambuco Abraçando o pessoal De São José do Belmonte Salgueiro Carnalveira da Penha Essa cidade vizinha Aqui Nesses arredores O programa mais simples E popular Para mostrar o dia a dia No sertão Pernambucano Dona Antônia Como é que a senhora se sente Quando amanhece o dia Que começa a sua luta Cuidando dos seus animais Ter o leite do gado Muito feliz Para mim É uma luta Que é Não sei nem o que falar É bom demais Bom Bom É uma terapia Não tomo remédio E assim Só tomo remédio de pressão Mas aqui por lá Ela está baixa Ela não Mais Ah, eu não se sente feliz demais Amanheceu o dia Nessa luta Nessa liga Se eu quisesse Eu estava na Mirandiba Eu tenho casa na Mirandiba Minha menina Pelas de mãe Vem morar aqui em Salgueiro Já quis emprego Com a mãe Eu digo Eu não quero emprego Eu quero a minha luta Daqui do dia a dia Muito bem Ainda tem deles Não mata ainda Acredita Aqui teve uma época Que eu tinha 40 Tem futuro Criar porco? Tem Tem É bom Aqui você joga Você joga aí Um, dois No chiqueiro Num dia desse mesmo Um dia desse não Já tem um dia Eu matei um Que deu 110 quilos Um quilo a 16 reais Muito bem Então 110 quilos Um quilo a 16 reais 16 reais, é Então Até melhor do que é gado Que gado Diz que o gado Diz que deu uma relaxada No preço Esse amigo meu Que eu comprei o pasto A ele ali Que ele é da polícia Ele mora em Carpina Mas ele é daqui Ele falou que está De 230 Se for Arroba de Boi gordo Eu digo Pois está Que nem aqui mesmo Aqui mesmo Boi gordo É 220 230 E se for fraco O porco nem quer O gado Deu uma caída Agora mate um porco Deixa aí Quando ele tiver bem gordo Para você ver Se o porco não cai em cima Querendo Todo mundo quer É E a carne do porco É sadia Muito sadia Então Eu tenho umas palmas lá Lá no mamueiro Outro dia eu jogando Umas palmas lá E os porcos da rebeira Tudo e vieram comer Eu não sabia Mas o porco come palmas também Come Os vizinhos ali mesmo Onde você me encontrou Eles dão palmas Os porcos Pois é Eu tenho um bocado de palmas Lá no mamueiro Estou até pensando Em fazer um criatório de porco Para dar uma misturada Né É Eu Esse amigo meu Que me vendeu A roça de pasto ali mesmo Ele tem uma roça de palma Que eu queria que você visse É uma senhora roça de palma A palma é muito bom Ajuda muito Né Nas alimentações E aonde tinha Só o capim corrente E o capim búfalo Foi aonde eu comprei E levei o gado Quando eu coloco lá Todo dia Aí eu acho bom Que eu já faço a caminhadinha Aí quando é a tarde Desse trabalhador dele Solta Hoje no domingo Eu vou buscar Se eu não quiser As meninas E com isso Se eu disser Ah porque quando o povo chega Aqui logo já vão filmando Todo mundo que passa aqui Gente que vem de fora De São Paulo Todo canto Quando vem nesse beco Chega nesse beco Vai logo filmando Essa montanha aí É muito bonito Serra do Talhado Serra do Talhado E você vê assim E quando você chega lá em cima Você procura uma pedra E não acha É né É Um barro vermelho Igual o terreno De seu prosperinho Ele faleceu ano passado Parece que 101 anos 101 anos Eu tive a honra De conhecê-lo em 2001 Eu quero abraçar Todos os amigos Amigas dessa região Pessoal de Seu Vital Pedra Branca Pessoal da Pedra Branca Eu conheci muita gente Que através de menininho De Vital No ano de 2001 De Vital também faleceu Faleceu Inclusive Tem uma sobrinha Uma sobrinha De Vital Que vai casar um filho Que é meu afilhado Vai ser em Belém São Francisco É sábado E eu já estou convidada Estou lá Se Deus quiser Eita que maravilha É aqueles tronco de pau Ali era de que? Cedro 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 Aquele outro Só que ele já foi tirado Ele já foi tirado Já seco Há muitos anos Há muitos anos Esse foi o irmão meu Que já tem 10 anos Que esse irmão meu Faleceu de Acidente de moto Porque esse irmão meu Trabalhava com O deputado Nelson Pereira Na época Ele queria mandar Fazer uma mesa Mas ele já estava seco Seco, sendo É uma raridade Porque isso aí Se for tirado Verde da cadeia O imbama pegar Nossa Olha Gente, isso aqui É uma raridade Cedro Madeira de cedro Cedro Aí dá para fazer Uma mesa bonita, né? Certeza Para levar para a serraria Mas ele faleceu É por isso que estou aqui Não deu nem de fazer É assim mesmo Dona Antônia E agora? Qual é a nossa missão Dona Antônia? Fazer o queijo Fazer o queijo, né? Fazer o queijo Tem um processo todo Demora muito? Não É rápido, né? É, vamos Então hoje nós vamos aprender Como é que se faz o queijo Com certeza Coisa pouquinha Mais ou menos Aprender É uma demonstração aqui, né? Eita Deus Eita Paulano Depois eu já vou botar Uma feijoada no corpo Que tem uns clientes De cachaça Que querem uma feijoada A tarde Ah, é? É Começar na luta Na lira Bom dia, jovens Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem Essas moças São família da senhora? É Essa é a filhada E essa é da vizinha aqui Muito bem Pronto Vamos conhecer o processo De fazer o delicioso Queijo de manteiga, né? Passar aqui uma água na panela E a gente vai pegar a lovinha toda Com licença A vontade É com muita alegria e satisfação Que estamos aqui Agora na cozinha Da casa de Dona De Dona Antônia Do Bola Toninha do Bola Como é conhecida E é uma honra Estar mostrando pra vocês Um pouquinho do dia a dia De Dona Antônia Dona Antônia Agora a senhora vai fazer o delicioso Queijo de manteiga Para a gente ver aqui como é Isso Vou iniciar agora Eita Quantos anos de profissão Que a senhora mexe com Queijo Com leite Com essa partura aqui Tem uns 40 anos 40 anos É Eu vou fazer 70 E com 30 anos Eu comecei Acho que Isso tem mais de 40 Mas já havia isso na sua infância Já Nasci e me criei Minha mãe fazendo isso E aprendi Acho que por isso que eu peguei o ritmo Deve ser muito delicioso o queijo, né? Então nós estamos no sertão pernambucano Uma terra que tem muita estiagem Há uma grande mudança Na época da seca Na época da estiagem Os pastos ficam mais pouco, né? Vamos saber de Dona Antônia Como é que está o gado Como é que está os pastos Está tendo os pastos bons? Rapaz Eu mesmo Não tinha pastos não Foi que eu comprei A roça do amigo meu ali Que ele é da polícia Comprei 3 mil reais a roça De pastos Mas aqui Não choveu esse ano A chuva passava bem pertinho Aqui a chuva foi fraca Fraca mesmo Uma palma que tinha Daí eu tirei e dei o gado E depois fiquei aí Sem ter pasto Foi que esse amigo meu Me vendeu essa roça de pastos Mas tá bom Estou levando em frente E com isso não para a luta Dona Antônia toda vida Criou um gadinho, né? Toda vida Incentou estiagens bravas, né? Bravas mesmo Exclusivamente em dois mil e... Doze, treze, quatorze Parece que foi doze Eu fiz um empréstimo no Banco do Nordeste Que era sobre a estiagem Pra comprar a ração Mas gostei Gostei, graças a Deus Paguei que nem... Antes do previsto Antes de fazer um ano Eu pagava antes de ultrapassar Porque tinha um bônus bom E... Quando eu pagava antes Eu tinha uns sete, seis pontos de... De desconto De desconto Bom, bom mesmo Eu exclusivo até estava pensando Em fazer outro agora Mas eu acho que não vou fazer não Porque o negócio Como ela ficar deve Dar certo Hoje, Dona Antônia Tem quantas cabeças de vaca? Não, tá pouca Só é oito Oito? É É um pouco pra quem é sozinho Pra cuidar melhor É Tira quantos litros de leite? Rapaz Eu tenho uma vaca A minha vaca Uma delas mesmo Que tá perto de apartar Eu tenho dez litros dela De uma E oito da outra Mas agora mesmo Se ela estiver entrando Tá dando uns doze litros Muito bem Hoje vai fazer Um queijo para nós Vermos aqui, né? É Então vamos conhecer agora Todo o processo do queijo Feito por Dona Antônia Do Bola Aqui no município de Mirandiba Pernambuco Então agora vamos lá Prova-me explique como é Agora você vai ver tudo direitinho Como é que ele é Aqui eu chego com o leite Ponho na vasilha Põe na vasilha Aí no outro dia ele vai escoalhado Apanho a nata Inclusive a nata é quem faz a manteiga Aí põe no fogo Esquento ela bem quente Aí põe nesse saco Que é escorrendo a coalhada Aqui é a coalhada escorrida Inclusive até eu esperei Você chegar antes De eu tirar o leite Para a gente começar Já na tiração do leite Mas Eu achei que estava Ficando um pouco Meio tarde E as vacas Já estavam todas Já estavam dando Sem paciência Aí eu digo Não, eu vou logo Que é meio longe A roça Aí não deu para nós Começar no início Mas Nós começamos agora No início do queijo Pronto Está escorrida a coalhada Aqui eu põe na panela Daqui eu vou triturar ela Machucar ela Tem que ser um saco Para colocar a coalhada Tem que ser tudo limpinho Tudo engenializado Para fazer o queijo O pessoal tem uma história De dizer que queijo De manteiga é seguros Mas não é não Só se a pessoa já for Hum Aqui Onde ele prega Um pouquinho Tá bom Aqui eu já tiro Põe na vasilha Ai meu Deus Que bagunça Esse queijo Esse leite Botou para coalhar ontem Escolhou ontem Foi Dei para coalhar ontem Escorri hoje Que a gente põe no pão E deixa ele escorrer Aqui a gente machuca Tá vendo Duda Tira esse escorre E volta para lá Marieta Aqui é somente Para demonstrar mesmo Mas Aqui tinha dia De fazer de 12 quilos Mas nunca mais Eu peguei esse Depois das secas Mesmo Só Chacoalhada mesmo Aí eu vou dar uma machucada Nela aqui Aí eu venho com o leite Abraçando Todo o pessoal Que nos assiste Muito obrigado Pela audiência Amigos Parentes Familiares Também De Dona Toninha Do Bola Que estão assistindo Nós em todo o Brasil E em boa parte do mundo Obrigado pela audiência Obrigado Mandando um abraço para a Dona Santinha Pereira, lá em Serra Talhada, Valdete, Ju, Tadeu, todos os amigos e amigas de Serra Talhada. Obrigado pela audiência. Pronto, aqui eu vou colocar o leite. O leite dentro da colhada. Isso. É por isso que é muito forte mesmo o queijo, é muita, é como se diz, coisa bem natural mesmo. Eu tenho um amigo que gosta muito de comer queijo de manteiga, é o Pedro de Jacó, lá do Mamoeiro. Seu Pedro de Jacó, aquele abraço, é por isso que o senhor é forte, o senhor come queijo. Você conheceu o Tatiã? De Lolo. É o que moveu de ação de moto? Demais, demais. Já veio aqui, ele é parente do João, hein, não? É. De novo. Daqui o processo vai para o fogo. Daí eu vou esperar só começar. Agora vai cozinhar, né? É, juntar aqui a manteiga. Isso aqui foi só o pininho que eu curei ontem. Porque acontece que às vezes eu não passo por um sentido. Essa semana eu deixei uma no fogo e fui tirar o leite. Deixei no fogo. Quando cheguei, ainda bem que a menina aqui acordou, levantou. Deixei, esqueci de apagar o fogo. Aí fui para deixar as vacas na roça. Quando cheguei, estava queimando. Aí perdi. Aí perdeu o borro. A manteiga não, que não ficou amargando. Mas não quis utilizar ela. E como é que faz essa manteiga? Que a senhora vai misturar. Essa manteiga, ela é da nata? Do leite. Da nata do leite. É. Aquela gordurinha. Eu chego do curral com o leite na vasilha. Aí quando é no outro dia, a manhã é sacoalhada, aí eu ponho a nata por cima. Aí eu junto dois, três dias e levo ela numa panela para o fogão, aí vejo. Aí vira a manteiga. Direito daqui. O processo aqui agora é só esperar o fogo, que era para ter acendido o fogo novo para ele esquentar. E esse fogão, quem foi o pedreiro que fez esse lindo fogão para a senhora? Esse fogão pedreiro veio de Santa Cruz. Santa Cruz da Baixa Verde? Isso. Veio que era dando capacitação para os pessoal que estavam inscritos no SECOL, que recebia aqui. Isso faz parte do governo, sabe? Ah, é. Mas isso não foi todo mundo que recebeu, todos que estavam inscritos. Eu fui quem fui contemplada aqui, nessa região aqui. Eu sei que é bom demais, bom demais. E tem um projeto que se eu não ganhar de alguma participação do IPA, que eu tenho um amigo que ele é do IPA, ele mora em Exu. Já fui cinco parceiros na casa dele lá em Exu, mas eu adorei, gostei demais. Ele sempre, ele vem aqui, todo ano ele vem aqui passear. Que era um... Ele trabalhou no IPA aqui em Mirandiba há muitos anos, mas foi chamado para trabalhar para lá. Ele trabalha perto de Exu. E, inclusive, dessa mesma participação que a gente teve, o fogão ecológico do SECOL, a gente foi um encontro em Caruaru. Cada um levava seu objeto que você fazia mesmo em casa. Eu levei o sabão, levei a borra de manteiga, levei a farinha das sementes de abóbora. Ih, deve ser uma delícia, hein, a farinha. Nossa, mas eu digo para você, não ficou nada, porque era muita gente, e não tinha como a gente levar bastante. Mas o pouco que eu levei, o primeiro que saiu assim todo foi o sabão. O sabão. É o sabão, que é feito de óleo de fritura, com limão e soda. Ah, e eu sei que o povo fica todo mundo doido. E bom, bom, bom mesmo. Porque sempre cada uma comunidade representava o que você fazia. E eu, toda vida, toda vida eu adorei mesmo de mexer com essas coisas. Na hora que eu tenho tempo, na hora que eu tenho um tempinho ainda, daqui a pouco eu pego um celular. Mas quando eu tenho tempo ainda vou para a máquina, eu faço tapete de fuxico, aqueles, ainda faço. Não paro. Não paro. Minha luta é essa. Mas graças a Deus, vou fazer meus setenta e não tomo remédio para dormir. Não sei o que é essa história de depressão, não sei o que é essa história de ansiedade. Graças a Deus. Diga a você. Muito bem. Então, e falando um pouco sobre o fogão, é economia, usa a lenha na catinga. Muito grande, usa lenha, olha o fogo. Aqui as minhas panelas de barro, aqui eu não coloco no fogo ainda, mas eu cozinho e jogo dentro delas para servir do jeito que quiser. Olha o fogo aqui. Aqui eu asso, asso de banda de porco. Põe só as matas, os leitãozinhos. Diga que, Paulão, quando chegar aqui, é a coisa melhor do mundo que ele gosta. Temperar aquela carne, o gosto dele, colocar aqui no forno. Esse queijo vai ficar uma delícia, hein? Fogãozinho de lenha, que ele aquece bem devagarzinho. Com certeza. Sim, que nem eu ia falando, eu ainda vou fazer para mim ainda o biodigestor. Sim. O biodigestor. O biodigestor, porque você fica que não precisa comprar bujão de gás. Vai produzir o próprio gás de cozinha. O próprio gás de cozinha, que ele é feito da feze do gado. Ali no Araçá tem um, eu fui com a equipe do IPA assistir a capacitação lá. Eu vou, da hora por diante, eu vou me programar para eu fazer um para mim aqui também. Muito bom, gostei. Eu fui em Serra Talhada assistir lá uma... Até pensei, mesmo momento do SECOL, a gente foi um dia de campo, já olhar esse movimento do gás ecológico. E gostei. Vou dizer a você, vou fazer para mim, vou. Muito bem. Através do esteco das vacas, o gás vem direto para o seu fogão. Com certeza. É muito bom. Eu já fiz algumas reportagens com isso e o pessoal gostou muito. Teve gente até que não acreditou, mas quando olhou o vídeo bem direitinho, aí viu que realmente existe de verdade. Com certeza. Produziu o próprio gás de cozinha. É bom demais. Aqui no Zizinha, ali no Araçá tem. Bom, assistência do IPA, Salgueiro. Que veio o Luiz Carlos e o outro colega dele, Sábio. Aqui juntou-se com o Charlie, aqui em Mirandiba. Que o do IPA aqui é Charlie agora. Foi feito, eu sei que eu assisti. Todas as capacitações que tem do IPA, que vem com assim, em termos de vantagem de agricultura, eu estou por um mês, estou por dentro. Muito bem. Aqui tem a associação dos moradores também? Agricultores, associação? Tem, o Bola, tem, tem na ponta da serra, Araçá, em cima da serra. Em cima da serra aqui faz mais parte de quilombolo. Você sabe que onde tem assim esses quilombolos, quer dizer que o Araçá também é. Tem mais assistência. Mais assistência. Tem. Isso aqui é muito bom. Aqui quando tem dia que é dia de campo, a gente vai passar o dia todo, vem gente do Banco do Nordeste, vem gente de tudo que é de campo. Vem gente do Recife. Passa um dia todo bom, bom, maravilha mesmo. A gente conhece novas pessoas, a gente confessa, bate papo, pega novas amizades. Isso aqui é bom. Muito bom. Bom, o fogo não esquentou ainda, por isso que ele não tá juntando ainda. Mas quando ele começa a juntar, ele começa a dar um... Ui, aquela vasilhinha que tava com sozinha, tu lavou. Tá feita. Pequena. É, passa uma abrinha aqui, ó, que eu boto assim. Dona Antônia planta arroz ainda, feijão, milho, essas coisas. Eu não plantei não, mas no ano passado eu tirei 10 sapos de milho e 4 de feijão. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É Ilma, né? Tudo bom, Ilma? Tô aqui com sua mamãe. Você conhece o canal Sertão Mamoeiro, Ilma? Isso, conheço, sim. Pois é. Conheço. Nesse momento a gente tá gravando com ela, tá certo? Eu vi no Instagram. Eu vi no Instagram. Quando minha menina falou, aí eu fui olhar. É a galerinha que fica com o Paulo. Certo. Siga nós no YouTube, Sertão Mamoeiro, viu? No YouTube? É, porque o programa é completo. É mais ou menos uma hora de programa. Conversando, interagindo. Aqui é uma hora mais ou menos, é? Eu olho? Não, eu digo, o programa é uma hora de gravação. A noite, hoje a noite já vai estar disponível aí no YouTube. Programa com Tonha do Bola. Ah, certo. Fazendo queijo pra nós. Ok. Vai fazer. Tá bom, vamos, vamos. Vamos fazer a gravação aí, viu? Tá certo. Já começando no queijo. Já começando no queijo. Tá bom, então. Tchau, beijo, beijo. Tchau, beijo, beijo. Deus te abençoe. Depois eu ligo. Tá bom. Depois eu ligo. Tá. Tchau. Tchau. É, dona Tonhinha acabou de receber a ligação de sua filha, conversar um pouquinho. Voltamos aqui às gravações. Dona Tonhinha, e a senhora, tem quantos irmãos e irmãs? Nós eram em oito. Seis homens e duas mulheres. Mas hoje, nós só se resta em três. Já morreu seis, cinco, né? Cinco. Cinco. Morreu cinco. E tem João, que mora em Bebedouro, da Água Grande, perto da Água Grande. Bebedouro, muito bom lá. Gostei demais em lá. Eu tenho meu sobrinho que tem as roças de uva, que é a coisa mais linda do mundo. Hum, que legal. E tem um sobrinho que trabalha no Banco da Petrolina. E o outro irmão meu mora aqui em Mirandiba. Ele é aposentado da Compesa, ele trabalha na Compesa. Hum, só tem esse lá em Bebedouro e esse Mirandiba e eu aqui. Nós só estamos em três, só. E o nome dele, do que trabalha na Compesa? Zé Ferinho. Zé Ferinho. É. Inclusive, até tem um filho dele que você passou em frente lá, a casa lá, que tem uma casa ou não. Dentro do Bola. Ali é o Bola mesmo, onde eu nasci e me criei. É porque você não prestou atenção, mas é um casarão que virou a igreja do outro. Começou e não terminou, mas o que está fazendo tudo é chique. Inclusive, até ele está fazendo uma representação sobre o mel de abelha, que tem o criatório e as colmeias, já está começando a produzir, a venda. Inclusive, até o título do rótulo de uma coisa é ABC, que faz parte, Arroz, Bola e Caruru. Terra boa, essas terras abençoadas. O mel, vou botar lá no rótulo, você vai apresentar em algum comércio por aí. O ABC, sabe, é a sigla de Arroz, Bola e Caruru. Hum, que legal. Ah, pois é, nós só estamos em três. Mas aí, né, que nem a deles morreu de acidente, a minha irmã morreu muito nova, que infartou. E eu, com a sua caçulha, já vou fazer meus setenta e me orgulho. Graças a Deus. O que já está começando a juntar? Hum. O que já está começando a ficar, ó. Dona Antônia? Na sua infância, na sua mocidade, por aqui tinha algum engenho de fazer rapadura? Tinha casa de farinha, essas coisas? Meu avô tinha. Meu avô tinha um engenho de rapadura e fazia moais. Era puxado no boi. Eita, o nome do seu avô? Era João João Urbano E minha avó era Antônia Por isso que o meu nome colocaram de Antônia Que eu era parceiro de Maria de Fátima Porque eu sou do dia 13 de maio Era para ter votado de Maria de Fátima Mas votaram Antônia através da minha avó Minha avó era um amor de pessoa O meu nome é Antônio também Já é por causa do meu avô Antônio Domingo, lá do Mamoeiro Olha, tá vendo Eu tenho a herança, o nome do meu avô Tenho de herança esse nome, graças a Deus Pois eu tenho da minha avó Até a hora que eu pensava assim O nome foi o nome de Antônio Mas depois eu me orgulho Porque minha avó chamava-se Antônio Eu acho bom No começo eu ficava assim Quando eu era criança Eu dizia, é porque não botaram outro nome em mim Mas aí depois eu cresci O nome Antônio é muito doce É bom Quem gosta mesmo chama Antônio Antônio Não é? Mãe chamava Antôniero Quando eu era criança Ah, pois é O meu de Antônio ficou com o Toninho Toninho É, Toninho Tão grandona e ficou com o Toninho É Mas graças a Deus Diga a você Sou muito amável Muito amável Todo mundo aqui gosta do mim Tem um Diga a você Bom Bom, bom mesmo E ainda tem mais um chá Na hora que eu tô com vontade Eu vou no litro de Campari Ainda tô mais doze de Campari Bem gostoso Mas o meu amigo Daqui a da polícia Eu vou buscar E outras turmas Que tem uma menina Que ela é minha colega É capaz de hoje Ela sair aqui Ela chegar aqui Que ela tem diferença de De vinte anos Mais nova do que eu Mas nós somos todos Um dia só Nós comemoramos O aniversário nosso Ah, Marinois Faz uma festa Faz a feijoada Nós faz tudo Faz feijoada Faz manuzar Quando tem caju Nós tomamos uma com caju Nossa, é bom demais Ah, muito bem Não de beber direto, sabe? Eu sei como é Com cuidado, né? Quando é que vai ter um muncuzá aqui Pra gente vir almoçar aqui Mas assim, ó É só marcar a data Eita Que maravilha É um muncuzá aqui Hoje mesmo ainda Eu vou colocar o feijão preto no fogo Pra fazer uma religiária rápida Não me manda Não fazer comida, não De jeito nenhum Hoje tem visita? Todo domingo tem Quando é sábado Às vezes vem no sábado Mas no domingo é mais Eu tô aguardando dois sobrinhos Que moram na Mirandida Que é isso aí É sagrado De todo dia Todo domingo Eles estão aqui comigo Pronto Tá começando Tá Você vê Leitinho aqui de dois dias Já vai dar dois quilos Dois quilos de queijo Preço baixo Mas mesmo assim Não é da cinquenta Cinquenta é o quilo É O quilo queijo de manteiga Dá muito trabalho Dá muito trabalho O de quase só é ruim Porque você tem que fazer todo dia Aí pra fazer todo dia É mais E o leite é pouco Só presta de muito leite Mas eu gosto mesmo Eu gosto mesmo de fazer de manteiga O sabor é melhor É mesmo? Com certeza É, o sabor é melhor Mas eu não acho Aquilo que a gente faz com amor Não dá trabalho É verdade Continuamos aqui Olhando Dona Tonha do Bola Fazendo o delicioso Queijo de manteiga Dona Tonha É esse processo agora Que a senhora está fazendo Como é que chama isso? Estou tirando agora Aqui o leite Que eu coloquei Dentro daquela massa Que estava aqui Ele qualhou Junto aqui Com aquela massa Agora já é O soro doce Eu faço assim Pra poder tirar Se tiver alguma Esse é o soro doce Serve pra alguma coisa Esse soro doce? Serve Aqui a gente faz Querendo Você faz Um cuscuz Rapa o cororó da panela Que chama o cororó do queijo E faz a farofa Fica uma delícia Faz dele E o outro A gente deixa Aí ele cria Uma nata por cima Depois vai pros porcos A gente não tira todo A gente não tira todo Deixa um restinho agora Vai cozinhar A massa do queijo Agora Fica um pouquinho aqui Quando cozinhar aqui A gente tira Põe numa vasilha Espreme pra tirar Esse soro Ui Aí põe o sal Aí leva pro fogo Pra poder ir com a mantiga Depois vai com a mantiga Dona Toninha Dona Toninha Quando chega lá Quando chega lá O clima é diferente Lá em Mato Grosso É Lá o seguinte é esse O seguinte que quando é frio É frio Mas quando é calor É calor mesmo A gente tem que se salvar Nos corvos Porque tem muita água Lá É uma comida muito boa Aproveita todo momento Cuida do gado Cuida dos bodinhos Cuida dos porcos Faz essa caminhada boa Faz o delicioso queijo Ainda viaja pra ver os filhos É muito bom E tem uma coisa Eu não paro Eu faço o doce de ovo Faço o doce de mamão O doce de goiaba Tudo Não paro Doce de ovo? É Doce de ovo É uma delícia Ah, então o Canal Momeiro Vai vir aqui Pra outras receitas Da senhora Hoje é a primeira Vez que a gente tá aqui Só uma pequena passagem Mas a gente vai voltar aqui Mais vezes E até um dia Eu quero marcar Pra o Paulão Tá com a gente aqui também Pra gente comer a costela assada Muito bem Seja bem-vindo A costela que o Paulão Vai temperar Assar nesse forno Hum, uma delícia Isso mesmo O Paulão Ele faz alinhamento E balenciamento De veículos Lá em Salgueiro Eita Ali perto do Lava Jato Do China Eu sempre tô por lá E Sempre tenho aquele descontão Preço ótimo O carro do repórter Matuto O Abrabão Tá bem alinhado Balanceado O carro anda na pista Se for possível Anda sozinho Oh, que maravilha Oh Ha, ha, ha O Paulão é muito inteligente É, gente boa Inteligente Quando ele tá cozinhado Quando ele tá com a massa aqui cozinhada A gente suspende assim E ele separa Fica sem liga Muito bem Ó Só suspende ele assim Aqui ele ainda tá no liga Ele ainda não tá cozinhado ainda não Hum, que maravilha Alô, meus amigos de Mirandiba Eita, que coisa boa A Feira de Mirandiba é na sexta-feira Abraçando todos os feirantes de Mirandiba É, abraçando o pessoal que faz o delicioso caldo de Mocotó Aquela tradição que vem de mãe pra filha Já tem a terceira geração Qualquer dia a gente vai estar entrevistando o pessoal do caldo de Costela e de Mocotó Em Mirandiba Ali naquele quiosque maravilhoso Eita, mandando um abraço aí também para o pessoal da família dos Carvalho De toda a nossa região aqui Mandando um abraço pra Armando De Antônio Mafada Também que Vende bastante queijo aí na cidade Em toda a região O queijo de manteiga também feito Na propriedade, na fazenda Saco de Mirandiba O pessoal de Cachoeirinha também assistindo nós E Dona Tonhinha do Bola Tá aqui com a gente hoje no programa de hoje Com muita alegria e satisfação Essa mulher guerreira Mulher abençoada Que tem a sua história de vida Exemplo de vida pra todos nós Aqui no sertão pernambucano Tonhinha do Bola A senhora Também canta na hora que tá assim Um pouquinho distraída Fazendo alguma luta Lembra Lembra canções de antigamente Não Da igreja Não sou muito que cantar não É não Gente, mas às vezes Quando eu tô bem Começo o almoço Eu não lembro o resto Muito bem Mas não sou muito que cantar não Logo também minha voz é muito fria Eu mesmo eu acho a voz da senhora bonita Meu Deus Pois é, obrigada Mas eu não Tem vezes que eu lembro Tantas vezes não lembro Eu lembro quando minha avó Minha avó fumava de cachimbo Dona? Antônia Dona Antônia Antônia Ela fumava que ela tinha um problemazinho de colônia Que ela era tortinha Aí ela cantava Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Ah, eu recordo minha avó como o esposo dela? Não, meu avô era era mais mais devagar ele gostava de deitar no banco levantava e colhia uma perna assim e ficava com a outra estirada mas ele era mais devagarzão minha avó era mais esperta, mais alerta mas meu avô era mais gostava de plantar aquelas roças de amendoim arroz, plantava arroz também arroz, batata nessa época antes do sal, que o sal depois que tomou de conta do terreno dele que dava muito feijão de arranca daquele frio vermelho que delícia ele era aquele homem que acordava cedo para ir para a roça meu avô, ele tinha gente o nome dele? João Urbano João Urbano João Urbano casado com Dona Antônia Antônia era e morava no sítio Bola Poço Redondo Poço Redondo fica onde Poço Redondo? fica aqui próximo no vizinho que o meu avô ele tirava sacos e mais sacos de amendoim gostava de encher que tem umas chamava-se umas marinhas umas cabaças que ela era igual assim um baldo desse aqui aquelas cabaçonas grandes grandes, era igual um baldo desse ele enchia tudo de amendoim e fazia as rapaduras e gostava ele gostava de comer um amendoim com rapaduras é forte é bom demais é tinha muita banana banana maçã tinha tudo mas depois tirava muito colhia muito arroz inclusive tinha um tio meu que era o pai do meu esposo ele comprou uma picape com dinheiro de arroz eita aquelas picape é da Ford é a bichinha tão bonitinha aquelas caminhonetes ele comprou com dinheiro de arroz e esse carro foi um sucesso quando chegou todo mundo querendo ir pra feira na época na época a Maria era um sucesso que cor era a picape era cinza azulado azuladinha azuladinha aí o pessoal ia pra feira quando tinha um casamento? era que a feira na época era na terça era na terça era na terça-feira mas era Mirandiba ou era Queixada? Mirandiba Mirandiba queixada foi de antes tem um histórico ali da Casa Grande que nem você sabe que ali a gente da pai a gente vinha fazer entrevista também ali naquela Casa Grande perguntar as coisas na casa do major, do coronel? era ali Eliseu Campos Eliseu Campos a casa histórica é aquela você já entrou dentro dela? entrei já eu achei importante lá como o pinico que eu vi lá eita menina bicho grande as coisas antigas né? antigas ali é um museu realmente tem uma história muito agora está assim porque os os donos os mais velhos faleceram ficaram só mais novo mas devem para o recito mas inclusive até tem um menino que vem para ir direto que ele é o psicólogo que foi criado por aquele povo que é o Zé Guabiraba ele é casado com a irmã o pessoal dos Guabiraba então pessoal a casa mais antiga lá de Mirandiba a casa do coronel Eliseu Campos ali mostrou a cidade de Mirandiba se não mostrar aquela casa não mostrou Mirandiba não ali é o histórico mesmo ali é aquela cavarão é mesmo no centro de Mirandiba e o processo está andando já está no jeito de eu tirar olha como ele fica até aí não tem nenhum outro tempero não somente não aqui está só no leite do jeito que saiu do peito da vaca ele viu o leite virou o soro que ele pega inclusive até eu já vou tirar meu amigo Davi aí em Cuiabá Mato Grosso o pai de Denílson um abraço meu irmão a porta do Matuto está por aqui o queijo meu amigo Davi tem como meus filhos lá em Mato Grosso também Mato Grosso do Sul do Norte vamos mandar um alô o nome do seu filho um é o André e o outro é o Hilton eita que maravilha um abraço o André o Hilton também que maravilha nossa filhos logo logo eu estou chegando por aí a mãe manda um abraço um cheiro estou com saudade vou mandar eles assistirem o Certão Mamulê no Youtube isso mesmo esse programa vai passar na TV vai passar em todo o Brasil e uma boa parte do mundo é com alegria satisfação agora eu vou tirar para poder esfriar para espremer que tem outra etapa outro processo é demorado né mas também fica bom fica uma delícia e agora já colocou o sal não isso já foi prensado isso o Hilton agora vai começar a roda e agora vai ser feito um novo cozinhamento é você vai colocar mais alguma coisa agora é o procedimento da manteiga agora a manteiga não é? é agora vem o procedimento da manteiga ui a manteiga está aqui né já está está aqui no jeito aqui deixa por causa do gelo que aqui nessa serra do talhado esse sítio aqui nós chamamos de serra do talhado aqui é o sítio talhado sítio talhado está até nos documentos sítio talhado talhada é o talhado talhado muito bem então vamos lá vamos é com alegria e satisfação que nós estamos no sítio talhado de Mirandiba olhando dona Tonha do bola fazendo o delicioso queijo de manteiga que é a tradição aqui no sertão pernambucano é riqueza é coisa boa é fartura eita que maravilha o programa completo vai estar no canal sertão mamueiro no youtube é isso aí dona Tonha com certeza já está mais perto está está se aproximando chega a hora de parfeito queijo é e o pessoal curtindo o nosso trabalho em todo o Brasil e em boa parte do mundo as tradições nordestinas dona Tonha é quem tira o leite da vaca dona Tonha é quem cuida dos animais vai deixar o gado na roça vai buscar ajeita tudo 69 anos de idade e o seu dia a dia é assim é luta é muito trabalho isso mesmo sertão mamueiro no ar mostrando tudo mostrando o nosso povo a nossa gente é isso aí é quem quiser mandar um alô chegue pra cá vamos mandar um alô hoje oi bebê tudo bom você é afiliada de dona Tonha né como é teu nome Maria Eduarda Maria Eduarda pra quem você manda um alô hoje no programa do sertão mamueiro pra minha tia na alva e pra minha mãe que ela acompanha o senhor lá no canal sertão mamueiro como é o nome da tua mãe Maria Eduarda mora aqui mesmo em Melaniba em Melaniba em Inocente o Caruru muito bem e tua tia tá onde na cidade de Goiás tá em Goiás aham alô tia da menina o nome da tua tia na alva alô na alva aí em Goiás assistindo nós muito obrigado eita que maravilha dona Tonha esse é o programa mais simples e popular que representa o sertão nordestino brasileiro e suas tradições eita que maravilha com certeza se eu já era fã do seu programa agora vou ser mais ainda que eu estou saindo dele muito bem dona Tonha dona Tonha quando de amanhã se a senhora faz um lanche toma um café a senhora gosta de tomar café com o que? com queijo? eu gosto de fazer o cuscuz ponho o queijo em cima faço o cuscuz mexo o ovo ali na manteiga também na manteiga de vaga ponho no meu café aí puxa tem dia que eu vou almoçar lá por uma hora da tarde duas horas depende dos afazeres muito bem aí de repente vai tirar o leite do gado meu café depois que eu faço as lidas todas ajeito boto o gado na roça ajeito tudo é que eu vou tomar meu café meu café aí é depois das oito por aí assim muito bem mas gosto de cozinhar daqui a pouco mesmo vou fazer uma feijoada daquelas daquelas de primeira eita ia no fogão de lenha no fogão de lenha mas a comida é mais gostosa você tá vendo aí meu fogão de lenha não tem fumaça bom esse fogão pensa é mesmo é como se fosse um fogão a gás muito bom mesmo só a fumacinha vai nesse quando tá acendendo aqui tá na manteiga daqui a pouco tá feio aqui atrás já é cozinhando os acessórios de colocar na feijoada é um trabalho artesanal é um trabalho manual mas fica muito bom com certeza naquelas fazendas de antigamente era o que mais se fazia era o queijo né com certeza com certeza a minha avó mesmo fazia a minha mãe fez muito a minha mãe ficou viúva nova ela criou nós fazendo fazendo queijo morreu com 73 anos naquele tempo as coisas era difícil até nem a aposentadoria tinha pra viúva pensão essas coisas é já veio já de início naquela época mesmo não tinha não aí depois eu lembro que minha mãe era das que levava o pessoal pra pra fazer levar o INSS em Serra Talhada o pessoal chamava fundo rural na época é fundo rural inclusive até apareceu umas aposentadorias aí que quem que fosse validez não validez é por deficiência e tinha outras aí que fosse não sei o que rural que eu não me lembro recebia até mais até por volta aí dos anos 90 80 80 e 90 era meio salário né aposentadoria parece que até inclusive até disse que veio umas diferenças desse pessoal que quando se aposentou que não recebia direito é eu ainda lembro do tempo que os aposentados recebiam meio salário aí depois veio uma lei e botou pra ser um salário aí melhorou pra muita gente é inclusive nós funcionários também temos um período também que a gente recebia salário inclusive tá nas precatórias esperando sair esse negócio mais os funcionários municipais né as diferenças de salário nós vamos conversando vamos batendo papo vamos interagindo e fazendo o que? ele tá quase pronto daqui a pouco daqui ele vai pra forma né é daqui a pouco já tem o salário já tem a manteiga agora é daqui a pouco ele tá pronto essa manteiga vai penetrar pra dentro ou não? vai quando eu começar esse tipo de gordura faz bem pra saúde ou não? rapaz antigamente o pessoal dizia que de manteiga de gado levantava morto quando tinha uma pessoa querendo morrer meio fraco diz que dá manteiga de gado acaba tava bem demorecido né então eu acredito que mas hoje em dia tudo que o camarada como disse que sei dos agrotóficos dos nenéns que tem por aí que isso aí é quem tá sendo matando muito o povo mas a banha de porco hoje em dia tá sendo muito divulgado que é bom pra saúde muito bem aceito né o tocinho o peico como disse carne de porco e isso que é hoje é a carne vermelha mas eu não entendo muito sobre a medicina porque antigamente disseram que ovo não era bom que diz que fazia o colesterol hoje em dia diz que o ovo vai tentar sendo um dos melhores melhores alimentos o ovo o leite do gado banana maçã tudo é coisa boa agora a gente não pode comer demais né por exemplo o queijo de manteiga a gente vai comer mas não demais certeza a gordurinha a gordurinha é boa tudo tem inimigo mas o cara coma um queijinho desse pega um machado vai cortar lenha vai andar de bicicleta pedalar não faz mal nenhum com certeza inclusive até eu tava numa missa até a caminhada né inclusive eu tava numa missa ali nas preceses do Ibobriga e tem um primo meu que ele é médico cardiologista que tava tomando uma cerveja e eu fiz uma pergunta pra ele doutor tomar cerveja faz mal aí ele falou assim muito não pouco faz bem agora muito faz é mal porque tudo em excesso faz mal tudo em excesso ele é médico cardiologista então hoje mesmo nós temos alguns tipos de feijão também que faz muito bem ó a fava hoje se tira a fava sem dar veneno o andu também a gente produz ele sem dar veneno já o feijão de corda se não der veneno não tira eu tirei quatro sacos sem dar veneno tirou e foi humilhado esses quatro sacos ainda tem muito ali pois se ela tá comendo feijão de primeira qualidade então vai cair todo mundo que botou o veneno e eu não ele nem engurujou um pouquinho não não serviu de admiração terra fértil terra boa a senhora é uma mulher abençoada olha como tá ficando lindo 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 olha pois não é que a manteiga tá penetrando pra dentro mesmo olha este é o delicioso queijo que maravilha o queijo de manteiga feito aqui por dona toinha do bola aqui é duas vezes por semana abraçando as pessoas que gostam de comer coisa boa com certeza quando é na semana santa o pessoal também comendo um queijinho o pessoal gosta de comprar um queijinho né dona toinha com certeza com certeza o pessoal adora o queijo de manteiga isso é um processo muito lindo bonito maravilhoso sendo feito aqui no fogão a lenha esse delicioso queijo aqui no município de Mirandiba Pernambuco com certeza além de ser delicioso o pessoal adora gosta muito gosta também de borra borra da manteiga que é feita para tirar disso aqui para sair Eduardo para mostrar aqui a borra que vai ter aqui muito procurada a borra da manteiga só que isso aqui tem só o restinho que eu vou ter as meninas para comer olha a borra da manteiga é feita com a manteiga a gente espreme tira essa borra isso é tão procurado olha você viu que a olha lá me dá uma colher é feita com a manteiga é feita com a manteiga olha a canela achada e assim ele chupa a manteiga depois quando ele vai ficar condeando ele vai começando a voltar a manteiga de novo olha ele já está ficando no ponto de ir para a forma olha ele já está o pessoal de antigamente era muito inteligente porque o queijo é uma coisa muito antiga em todo o Brasil e no mundo e o pessoal fazia esse processo químico tão especial com muita inteligência aqui do lado tem dois jovens que auxiliam também dona Toninha uma é a afilhada a outra vizinha você não vai acreditar no que eu vou dizer eu tenho 100 afilhados 100? é sinal que a senhora é gente boa todo mundo gosta da senhora ah então esses afilhados vão assistir o canal vem deixar um joinha e vão se inscrever no canal atenção afilhados de dona Toninha do Bola deixa um comentário aqui no vídeo deixa o apoio aqui ao canal porque a gente vai vir mais vezes aqui se Deus quiser para nós ver ela cozinhando falando nós vamos também chegar um dia muito cedo para ver ela tirando o leite das vacas prometo que eu vou chegar 4 da manhã aqui logo logo vou marcar com a senhora então possa vir vir também se quiser também pronto hoje eu saí 4 e pouco mas não deu tempo chegar na hora de tirar o leite traz a noiva já está aqui nas formas então antigamente a senhora usava aquela de madeira nas formazinhas hoje está mais moderno ele está quente está saindo em uma temperatura enorme está com certeza e o cheiro gente é uma delícia que maravilha isso com um pãozinho abriu o pão francês e botar um pouquinho dessa e se eu disser eu vou ter é porque eu esqueci ontem de trazer você sabe quando a gente vai para a cidade fazer compra a gente se não notar não lembra de tudo a gente esquece da metade das coisas esqueceu de trazer o que? os pães os pães tem um rapaz que mandou um vídeo dentro de um carro com a senhora vamos mandar um alô para ele? vamos Nildo meu sobrinho alô Nildo Nildo a hora do queijo Nildo cadê o pão Nildo? eita Nildo gente boa ô Nildo vamos divulgar aqui o canal Nildo abraço para Nildo então Dona Antônia já podemos encerrar a programação por hoje o queijo está pronto está pronto agora vem a cedo a gostar só degustar não posso ter aqui pronto a moça vai segurar a câmera aqui para não cortar a cabecinha depois você diz qual nota digo sim eu vou sentar ali eita faltou pão é eu passei muito cedo na cidade aqui tá bom eu coloco a bolacha creme de ar no lugar do bó é amigos e amigas que nos assistem todo o Brasil uma boa parte do mundo eu quero dizer que estou feliz de estar encerrando esse programa de hoje com Dona Tonha do Bó Dona Tonha muito obrigado por estar dando essa oportunidade para nós para mim para os inscritos conhecer a senhora é uma honra é uma alegria imensa tá bom quero abraçar todos os seus parentes seus filhos netos todos os seus familiares quero dar os parabéns a Dona Tonha do Bó por a mulher guerreira que ela é e parabéns para toda a família né de ter essa mãe essa avó que é uma benção de Deus na vida de cada um e também a madrinha de tanta gente sem sem afilhados sem afilhados como é que eles dizem vença vença a madrinha e beija a mão vença a madrinha Tonha pode me dar um abraço então estamos encerrando o programa com muita amizade e satisfação após eu comer e gostar que eu vou viajar para outras missões a gente tem missões em diversas regiões e vai ter muito programa novo no canal quero a todos peço que vocês divulguem o canal que vocês se inscrevam no canal tem as crianças as jovens aqui de 14 anos duas coleguinhas aqui também vão se inscrever no canal quem é que tem a mamãe que já assiste o canal? eu isso sua mamãe também assiste? manda para ela assistir ela vai fazer ela vai fazer quando ela pesquisar eu que fico agradecida e a próxima vai ser o doce de ovo doce de ovo é hum que maravilha eu vou agora experimentar aqui com certeza uma delícia aí você diz a nota eu vou dizer a nota agora então como aí vai a bolacha isso mesmo com certeza olha está uma delícia está uma maravilha muito bom gente o queijo o queijo está ótimo e até que enfriou rápido eita também no pé da serra que essa serra é tão linda e maravilhosa serra do taglado eu disse que aqui eu vou botar a chácara brisa da serra porque aqui faz um frio que não está escrito está muito bom está muito bom está muito ótimo e já já nós encerra um quilo do queijo um quilo do queijo aqui é 50 reais né dona Antônia é 50 reais um pouquinho deu dois quilos deu dois quilos dois quilos e agora chegou a hora da gente viajar já a gente já fez os queijos a gente filmou parabéns dona Antônia obrigada foi uma honra uma alegria imensa fazer parte da sua história do seu dia a dia conhecer um pouco da sua história e a gente conversar a gente palestrar a gente palestrou muito também sem gravar e a senhora é uma mulher abençoada uma mulher guerreira e a gente se sente bem de conhecer um pouquinho da sua história aqui no sertão pernambucano obrigada só tenho que agradecer Rafael, a Nildo que coisa boa um abraço para o nosso amigo Nildo e aqui o seu lugar de sossego de paz de amor morar aqui é muito bom bom demais eu amo meu lugar gosto bem eu adoro meu lugar tudo bom Josézinho Josézinho tudo bem tudo bom Nildo amigo Nildo é um prazer imenso a gente hoje passou o dia com Dona Tonha do Bola para conversar para interagir venha falar um pouco sobre a sua tia aqui com certeza aqui Tonha do Bola é a tia que reúne a família sempre quando fecha quando chega o final de semana a gente se reúne aqui nessa área vem o pessoal de fora aqui é aquela história é o recanto do sossego minha tia Tonha que todos amamos que maravilha é um prazer pois é e a gente já ela já fez o delicioso o queijo já experimentei o queijo uma delícia e a gente veio hoje aqui para conhecer só passando rapidinho mas outro dia a gente quer voltar novamente a gente quer fazer algumas programação mas com ela olhar também tirando leite do gado e para nós é uma honra estar aqui obrigado é uma honra também pois é chegou a hora do repórter ir embora agora a gente vai viajar valeu tchau 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 muito obrigado tchau tchau é isso aí pessoal a gente se sente feliz de estar mostrando para vocês um pouquinho do nosso querido sertão pernambucano mostrando as pessoas mostrando esse cenário que é uma coisa que faz bem aos nossos olhos a nossa mente vocês viram aí o exemplo de vida de Dona Toinha e estou voltando muito feliz conversei com o seu sobrinho Nildo gente boa ele tem seu comércio lá em Mirandiva a gente conversou bastante em off e a gente encontra muita gente boa por esse sertão afora muita gente de um coração enorme as palestras sabiam coisa boa e vamos aprendendo um pouco mais eu quero visitar mais pessoas aqui nessa região conversar e conhecer o modelo dessas cercas casa pede mandacaru chique chique tem de tudo aqui aqui o povo tem terra para trabalhar para criar animal tem espaço para viver lugar para fazer casa isso é um lugar de paz e de amor as chuvas foram poucas por aqui esse ano é assim mesmo o sertanejo já está acostumado mas não estamos muito longe não de Santa Maria de Tupanassi da barragem de Serrinha não é muito longe não só que nós vamos pegar agora para Mirandimba voltando para Mirandimba agora vou passar por aqui visitando esse povo conversando com esse povo daqui queremos fazer amizade com o povo conversar e interagir sertão Mameleiro sempre no ar e agradeço aos apoiadores que apoiam nós nas estrelas de vídeo vão conversando vão interagindo eu aqui dizendo muito obrigado pela audiência obrigado por estar com a gente e a folha do Mameleiro acaba de cair a mata está ficando escura mas é assim mesmo nós temos aí mais alguns 4 a 5 meses de estiagem pela frente não vai ser fácil mas vamos aguardar o novo período de chuva daqui a alguns meses vamos voltar a ficar alegre de novo a vida é feita de momentos tem momentos de alegria momentos de tristeza tem momentos felizes então a vida é feita de momentos e aqui você vai viajando comigo e aqui pronto ó pessoal se eu quiser ir pra Tupanassi Floresta Serra Talhada eu pego à direita ao destino daquele carro lá mas agora como eu vou pra Miraniba eu pego aqui à esquerda essa é a famosa estrada de Santa Maria ano de 2000 em 2001 eu andei muito por aqui eu sempre vim aí pra casa do Seu Vital através de Adailto e Menininho sempre foram meus amigos nesse tempo eu trabalhava na SAF assistência serviço de assistência por no familiar e aí eu conheci muita gente naquela época mas eu não era repórter ainda fiz muita amizade boa por aqui mas passei muito aqui de moto e aí e aí e aí e aí Vamos lá. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Isso mesmo. No outro programa nós mostramos mais alguma coisa do certão para vocês. Que os abençoe a todos. Obrigado pela audiência. O Porto Matuto agora vai se cuidar um pouquinho, descansar, se organizar, porque vem muita coisa boa pela frente. Isso mesmo. O Canal Mamoeira não pode parar. Obrigado, meu Deus, por mais um programa concluído aqui com o cenário nordestino. É chique, chique de um lado, é chique, chique do outro. É certão Mamoeiro na estrada, rodando, trabalhando. Deus abençoando nós e protegendo. Livrando nós dos males, das tentações. Deus está nos livrando da peste perniciosa. Está livrando de tudo quanto é ruim. E Deus está sempre nos abençoando. O Glória. Glória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Infelizmente não tem mais a nossa querida tia Mariquinha, mas todos os personagens que ainda tem são pessoas maravilhosas e foi uma realização de um sonho muito grande. A gente agradece primeiramente a Deus, segundo a José Maria e Maria José que trouxeram a gente aqui e agradece a todos vocês que nos acolheram tão bem. Muito obrigado. Deus sempre abençoe todos vocês. Amém. Eu acho que essa aqui a ficha ainda nem caiu, né? É, realmente. Era um sonho tão grande da gente vir conhecer todos vocês porque realmente não caiu a ficha que está aqui, mas a gente está muito, muito feliz mesmo. E para nós é uma honra ter também pessoas jovens igual vocês, um casal jovem e assistindo o programa da gente. É verdade. Olhando e conhecendo de perto a cultura e as coisas antigas e as coisas boas aqui do nosso sertão, né? É verdade. Esse trabalho de mostrar a cultura, as origens, casas centenárias, museu, tem que continuar, tem que fazer programação assim, pois quando a gente faz isso a gente está conhecendo o passado, a gente está vendo como foi no passado e não deixa uma memória ser apagada. É verdade. E aqui está César Rufino e Dona Terezinha, são os meus queridos pais, está aí meu irmão Cícero Rufino também. Vê seu pai. Não, é só. Vê seu bonzinho. Tomei roqueiro. Vê sua mãe. Vê sua mãe. Saúde e futura felicidade e bom trabalho. Eita, pessoal. Vocês têm escutado muito essas partes lá, nessa frase, né? Com certeza. Muito mesmo. Pois é, meus velhos pais é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Vamos passar um dia aqui, viu? O que Deus quiser. É isso aí. Nilcinho e Tainá, e quando é a participação do seu Pedro Jacó e do seu Rufino, o que é que vocês acham? O que é que vocês sentem quando estão lá dois? Esses dois, quando se encontra, a alegria e a animação é garantida. Dois velhos dançadores de forró, animados, contadores de história, esses dois aí são duas figuras sensacionais. Lá no João Azéu, você não viu não, não? O vídeo do Juazeiro? Sim. Acho que esse foi um dos que eu mais assisti. O Inédio são de forró. Sim. E se ele fazia mais, eu não bafou. Pois é. Isso aí não tem que se divertir mesmo, tem que distrair a mente. É. Porque a parte boa da vida é a alegria. Rapaz, olha, ontem eu fui para o Juazeiro, na bicicleta. Ele sonha, sonha. Foi de bicicleta. Foi de bicicleta. Só que eu perdi ali, acho. Porque o rapaz não estava na barbeiria, o irmão dele, percorou ele, percorou ele, percorou ele, percorou ele, percorou ele. Não, vou fazer assim, eu volto. Amanhã eu volto. Hoje eu fui mais cinto. Cinto foi maneiro de uma moto. Se for para dançar forró, o senhor ainda dança, né? Não, não forró. Vai dançar, né? Não, não forró. Vai ter o segundo concurso, viu, do Juazeiro. É. Forró do Juazeiro. Foi sucesso em todo o Brasil, né, Antônio? Verdade. É, ficou empatado. Ele pedia cor, né? Tem que virar essa disputa, né? É, ficou. Entendeu, Nilson? Tem empato ali. É, os internautas começaram a fazer o... o seu voto via internet, né? E teve um empate técnico, então haverá o segundo forró para saber realmente quem é o campeão do forró do Juazeiro. Verdade, eu vou entregar essa missão para você. Eu vou organizar tudo. Nós vamos organizá-la. O segundo concurso. Se Deus quiser. Deus vai preparar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos orar por ela. A gente pede sempre a Deus para dar bastante saúde a todos vocês. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente torce muito por isso, tá certo? Se Deus quiser. Muito bem. Pois a gente agradece pela visita. Peço a desculpa que a gente estava viajando, mas sejam sempre bem-vindos. Vocês também gravaram com a neguinha, gravaram com a Cida, né? Sim. Foi muito incrível ser bem acolhido assim por vocês. A gente só tem a agradecer. Não se preocupe. A gente sabe da correria, da luta. Quem tem canal. Tipo, para quem assiste o conteúdo, tipo, a gente assiste, vê. O conteúdo está pronto ali, mas para quem grava é uma luta danada. É um serviço. Tem gente que acha que não é um serviço pesado. Eu acho que é só pegar uma câmera, colocar para gravar e tá pronto. Mas não. É um serviço, tipo, que exige um pouco de esforço. Porque você tem que gravar. Você tem que planejar o conteúdo para sair bom. Aí na parte da edição é que você trabalha a mente mais ainda. Porque muitas das vezes você grava uma programação durante o dia. Aí chega cansado a noite. Aí tem que editar para poder subir o vídeo para o YouTube. Ou seja, é um trabalho que cansa muito a mente. Mas enfim, você sabe que é muito beatificante. Que vem muitas coisas boas. Vem conhecimento. A prova são as visitas maravilhosas que chegam. Vem conhecer vocês. Enfim, a gente deseja tudo de bom para vocês. Bastante saúde, fortuna e felicidade. Que Deus abençoe sempre para todos vocês. É isso aí, gente. Foi um prazer participar aqui com todos vocês. E muito obrigado, Bruno. Hoje eu não vou entrevistar o Nilson, não. Mas outro dia eu vou entrevistar ele. Saber um pouco mais. Vou perguntar a idade dele. Vou perguntar muita coisa para ele. Perguntar quantos anos de casado. Um casal muito jovem, né? Eu vou dar uma sugestão. Sim. No futuro tão próximo o canal ir até a cidade do Nilcinho. É. Se ele me convidar, quem sabe ele não vai trabalhar. É isso aí. Eu já fiz o convite. Eu sei que ele vai convidá-lo. Muito bem, Nilcinho. Meu Deus te abençoe jovem. Amém. Muito obrigado. E todos os pessoal de Santa Cruz da Baixa Verde. Triunfo. Aquela região tão abençoada. Ó, pessoal. Eles moram num lugar muito gostoso. O clima lá é bem gostoso. Agora, quando desce para Serra Talhada que chega lá, já sente o clima mais quente, né? É. É. É verdade. Mas, para conciliar a história, ali são regiões totalmente incríveis. Triunfo é um lugar incrível. Santa Cruz da Baixa Verde também. Serra Talhada. Pois. É uma cultura muito linda, tudo. É um lugar muito incrível. Falar em clima, ontem estava 16 graus lá, né? Foi isso mesmo. É muito. É uma maravilha. Então a gente ficou a provolta aí num pé e noto com aquele dia. Nós vamos para Santa Cruz da Baixa Verde. É isso aí. Vai ter aquele pavão mais nisso lá. É isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe. Oi. Tchau. Vamos entrar agora? A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário traz recordação A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Criança anda feliz, corre no terreno Gado no currão, galinha no poleiro Tudo muito simples à luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Tudo muito simples à luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Lembro do banquinho que a gente sentava Pra escutar histórias que vovô contava Todos se sentavam e não saia não Como se fosse touro preso no morão Todos se sentavam e não saia não Como se fosse touro preso no morão Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho de ação vieram meio-dia E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Uau, 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 uau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto